E vamos para mais uma resenha de óleozinho finalizador e esse foram vocês que me pediram muito. Oi meus amores, tudo bom com vocês? Para quem está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles, sejam todos bem-vindos. E para quem já me acompanha sabe, né? Que em dia de testar óleo finalizador, eu venho com o cabelo assim bem ressecadinho. Hoje eu lavei apenas com o shampoo, o shampoo matizador da Treceme, que estava precisando já dar uma matizada esse cabelo, tá? E uma gotinha de nada, de condicionador, só nas pontinhas para conseguir desembarassar. Então, meu cabelo fica, né? Um cabelo fofo, um cabelo leve, um cabelo cheio de frizz. E na hora de secar com o secador, eu bato o secador de baixo para cima de qualquer jeito, para ele ficar assim, porque senão vocês não conseguem ver a diferença do antes e depois com o óleo finalizador. E hoje é um óleo que vocês me pediram muito, mas muito, muito mesmo. É o óleozinho de argã e camélia da Avon, da linha Advance Technique. Gente, há muito tempo que eu não uso um produto capilar da Avon, tá? Mas vocês me pediram tanto esse aqui. Marcia, peça esse óleo, peça esse óleo, que é maravilhoso, que eu não resisti. Aliás, tem mais dois produtinhos aqui da Avon que eu comprei para a gente testar. Depois eu mostro para vocês em outro vídeo, tá? Então, hoje vamos de óleo finalizador da Avon. Óleozinho com precinho bom. E se você é como eu, a louca dos óleos finalizadores, aproveita, fica por aqui. Já se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma dica. Se é o final do vídeo e você gostar, deixa seu like. Bora saber as promessas desse tão bem falado óleo de argã e camélia da Avon? E as promessas são, esse óleo promete nutrir e selar a cutícula, restaura instantaneamente os fios. Além disso, garante cabelos sedosos, hidratados, diminui quebra, deixa cabelos macios, nutridos, desde o primeiro uso. Aliás, tem uma coisa muito boa, ele promete não pesar o fio. Então, são essas promessas. Ele promete hidratar, promete nutrir, promete ser um óleo leve. Será que é tudo isso mesmo? Gente, como as pessoas amam esse óleozinho, sempre tem alguém falando, mas esse óleo é maravilhoso, esse óleo é maravilhoso, então veremos isso hoje. Começando sempre pelo cheirinho do produto, tá? Gostoso, é um adocicado, eu sinto um amadeiradinho, sabe? Mas não lembra perfume masculino não, é um cheiro bem gostoso mesmo, tá? Ele vem nesse frasquinho de plástico, plástico bem duro, bico pump e a textura dele, ó, ele é um óleozinho aparentemente denso, né? Uma textura mais pesadinha. Será que no cabelo ele pesa? Bom, então bora ver esse resultado? Meu cabelo tá aqui daquele jeito, né? Ó, como sempre, embaraçado, né? Porque eu não finalizei com condicionador. Gente, meu cabelo é um cabelo seco da raiz, as pontas, seco naturalmente e ressecado aqui, principalmente, né? No comprimento, por causa da descoloração. Então, por isso é um cabelo que ama óleo finalizador, tá? Então, bora testar essa belezinha? Será que é tudo isso mesmo? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vou pôr dois pumps de cada lado. Ele é amarelinho, olha como ele escorre rápido, tá vendo? Apesar de ele ter uma textura mais, assim, parece denso, é um óleozinho que escorre rápido, ó, já tá aqui embaixo, tá? E a pessoa põe anel, mas depois tem que aplicar o óleo, tem que tirar o anel. Bom, então como é que eu faço? Eu esfrego na mão. É um cheiro suave, cheiro gostoso. Adocicado, atalcado, não sei explicar, gente, mas é bem suavezinho. Bora começar por esse lado aqui? Então, esse é o antes e bora pro depois. Nossa, meu cabelo tá áspero, né, gente? Ô, coitada. Essa semana eu já tinha usado shampoo anti-resíduo, né? E hoje eu lavei só com shampoo e o cabelo está gritando por um óleo. Acho que vai dar pra passar até mais um pump. Olha essa diferença. Baixou o volume, trouxe brilho, ó. Esse lado aqui tá com brilho, porque o shampoo que eu usei não abre tantas cutículas, né? Mas, ó, olha a diferença, tá? Olha, aqui vai mais um pumpzinho, viu? E já secou no cabelo. Então, óleo que tem uma textura que parece pesada, mas ele é leve. É um óleo que, na hora que você passa, você já sente maciez, você sente baixar frizz, né? Não pesa e seca muito rápido. Gente, vou pôr mais um pump desse lado, ó. Que eu ainda tô achando que tá pouco. Tem que passar rápido, viu? Porque o negócio seca muito rápido na mão. Principalmente aqui nas pontinhas, né? Eu já entendi o porquê que as pessoas gostam tanto, mas tanto desse óleo. Gente, ó. Passei três pumps. O cabelo sugou tudo. Não ficou pesado. E olha isso aqui. Olha esse lado e olha esse lado aqui. Olha a diferença que ele traz pro cabelo. Com o óleo e sem o óleo. Cabelo. Bom, bora passar desse lado agora aqui. Eu já vou direto logo com três pumps mesmo, tá? Porque eu sei que meu cabelo tá seco e ele vai sugar todo esse óleo. Ó, que ele desce rapidinho. Bora espalhar na mão. Gente, que diferença. Se o cabelo de vocês é assim, viciado em óleo finalizador também, nossa, o meu ama. O meu cabelo simplesmente ama óleo. Ó, é na hora, gente. Passou. O cabelo vira outro. Passar aqui em cima pra descer o frizz. Olha este efeito, gente. Desse óleo. Pelo amor de Deus. Olha que óleozinho maravilhoso. Aqui tá um pouquinho ainda úmido. Ele tá absorvendo óleo. E aqui já tá seco. Cabelo com movimento. Cabelo sedoso. Cadê aquele foie que tava no começo, gente? Cadê o frizz? Nossa, sinceramente. Eu entendo totalmente a paixão de vocês por esse óleozinho da Avon. Ele realmente traz uma sensação de cabelo hidratado, né? Porque tira o ressecamento. Traz um certo peso. Ele doma o cabelo. Que é típico da nutrição. Então, definitivamente não é um óleo que pesa o cabelo. Dá pra usar muito. Então, você que tem problema de cabelo que pesa com qualquer óleo. Mas queria muito usar um óleo finalizador. Pode se jogar nesse de Argan e Camélia da Avon. Gente, eu tô passada com esse resultado. Olha o cabelo como tá soltinho, leve. Sumiu o foie. Ó, aqui já secou. O cabelo já absorveu. Ó, sequinho, soltinho. Bom, bora saber o que tem dentro desse frasquinho pra trazer este resultado aqui. Antes de falar da composição, gente, eu fui pegar um pente só pra dar uma desembaraçada. Olha, o cabelo tá sem nó. Ó, olha o pente, desliza. E olha a diferença desse cabelo. Penteado. O antes e depois. Olha a diferença desse cabelo com esse óleo, gente. Literalmente passada. Que óleozinho maravilhoso. Olha aqui, três pumps desse lado também. Ó, simplesmente perfeito, viu? Bom, bora saber o que tem nessa composição. Ele é liberado low pool, ele vem com 30ml de produto e eu paguei 24 reais nesse frasquinho, tá? Bom, seus ativos principais são silicone, doa maciez, protege o fio de agressões externas e fonte de calor. O óleo de cambre, ele é rico em ácidos graxos, tem alta afinidade com o cabelo. Ele também cria uma película protetora, doa maciez e condicionamento, além do brilho e diminuir quebra dos fios. Óleo de argã, repara o fio, promove hidratação, nutrição profunda, doa brilho, maciez e evita pontas duplas. O óleo de camélia, regenera o fio, suaviza cutículas, hidrata, nutre profundamente o fio e o couro cabeludo. E o óleo de milho, que evita perda de umidade do fio, ele cria uma película protetora, tem ação emoliente, hidratante, doa brilho, maciez e é antioxidante, tá? Então, todos os óleos que tem aqui, eles trazem nutrição e hidratação e também um pouquinho de reparação. O cabelo fica um veludo, um veludo. Não tem mais uma aspereza que o shampoo trouxe pro meu cabelo. Nada, gente, nada, eu tô passada. Olha, parece até que eu dei uma escova agora no cabelo. Olha isso, como ele deixou meu cabelo extremamente domado, ajeitado, hidratado e sem ressecamento algum. Perfeito? Precinho bom, provavelmente ele rende bem, porque tem uma textura aí mais grossinha, mas, que nem eu falei, no meu cabelo, 3, 4 pump de cada lado é o que traz um resultado incrível. Super aprovadíssimo, valeu a indicação de vocês. Ah, deixa eu falar do cheirinho. O cheirinho não fica muito no cabelo, tá? O cheirinho sai rápido. É difícil esses óleos perfumarem muito o cabelo, né? Aprovadíssimo com nota 10. Esse aqui já vai entrar pra minha lista de óleos finalizadores favoritos. Então, se você já usou esse óleozinho de Argan e Camellia da Avon, me conta qual é o resultado no seu cabelo. Se você foi uma das que indicaram, deixa embaixo nos comentários. Eu tô com mais um óleozinho aqui e uma máscara também da Avon, que logo, logo eu vou trazer resenha pra vocês, tá? Então, é isso. Fiquem de novo com esse resultado babadeiro. Um cabelo lavado só com shampoo, mínimo de condicionador. E olha aquele fuá que tava antes. Ficou assim. Perfeito o que fala, né? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma dica. Beijos no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.